De olho no Catar, também tá de olho na nova camisa que a seleção vai usar na Copa. Garra! Inspirada na onça pintada animal brasileiro, a camisa tem como símbolo a garra brasileira. Este é o novo uniforme da seleção na Copa do Catar. E a garra azul, essa já era. A camisa azul já esgotou no site da fornecedora. Que legal! Curti! Caramba, que linda azul! Não tinha visto ainda! Achei bonita! Achei linda! Vamos preparar aí o cartão de crédito. Vamos preparar esse bolso, porque vem aí essa camisa, hein, Itezinho? Paga aí 22 vezes, daqui 12. Vamos parcelar! Quanto que parcela sem juros? Essa é a parcela que eu não fazia aí. Qual é a parcela sem juros? Essa mesmo. Só não abastecer o carro um mês, você faz em 12. É isso aí. Ah, meu Deus.